Olá! O planejamento é a mais relevante e cerebral atividade do homem. A capacidade de planejar torna o homem único no reino animal. Segundo o dicionário Aurelio, planejamento é o ato ou efeito de planejar, fazer o plano ou planta, traçar. Trabalho de preparação para qualquer empreendimento, segundo o roteiro e métodos determinados. Elaboração por etapas, por bases técnicas de planos e programas com objetivos definidos. Planejar é uma arte. Dizem que quem faz um bom planejamento já realizou 50% das tarefas a serem desenvolvidas. Estratégia é uma palavra que vem do grego estrategos e significa a arte do general. Segundo o dicionário Aurelio, estratégia é a arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar condições favoráveis com vista a objetivos específicos. Para Peter Drucker, o qualificativo estratégico originado da palavra estrategos tem uma conotação militar. O verbo estratagem significa elaborar um plano com referência ao exército. A linguagem científica tomou esse vocábulo para aplicá-lo a teorias dos jogos, aos modelos matemáticos e, finalmente, à organização. Juntando as definições anteriores, é a preparação do trabalho com base nos recursos disponíveis para o atingimento de metas para alcançar resultados positivos. Para Peter Drucker, no seu livro Introdução à Administração, planejamento estratégico é um processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvam riscos, organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas decisões e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas. Sintetizando, o planejamento estratégico consiste em elaborar, com base na missão e no negócio da empresa, um plano de ação e de metas com o objetivo de garantir a qualidade, o lucro e a marca da empresa, oferecendo uma visão de futuro independente do porte da organização. Com o atual cenário econômico mundial globalizado, em que a competitividade, as constantes instabilidades políticas e econômicas, além de inúmeras adversidades ambientais estão fortemente presentes, várias empresas agem de maneira mais instintiva do que através de um consciente planejamento estratégico. O planejamento estratégico torna-se, muitas vezes, um item secundário em épocas de crise. Mas, sem um bom planejamento e uma estratégia bem fundamentada na administração científica, as empresas colocam em risco a própria sobrevivência em um mercado competitivo. Nesse sentido, o planejamento estratégico significa o ponto de partida na administração estratégica das organizações, independente de seus tamanhos e tipos. Esse planejamento tem como propósito adotar medidas decisivas e resultados na condução de atitudes proativas na gestão das organizações. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho